No supermercado Santa Rita você encontra sabor, qualidade e ótimos preços. Frutas e verduras no campo, pão quentinho todo dia, carne fresca toda semana e atendimento de primeira. Supermercado Santa Rita, na rua Coronel Vasconcelos, perto da sua casa, de família para família. Iniciou na terça-feira, 15 de agosto, o primeiro acampamento cultural e industrial de TAPES, que ocorrerá até o dia 20 de agosto. Para a realização do evento, as ruas Flores da Cunha e Felicíssimo de Afonsim, localizadas no centro da cidade, foram bloqueadas. Em conversa com os comerciantes da região, eles relataram o que estão achando do evento. Eu acho que não é que a gente seja contra isso aí. Eu acho que eles deveriam ter vindo perguntado para a gente primeiro o que a gente achava. Não ter vindo e colocado essas baracas aí na frente. Agora, que nem quinta-feira, vai chegar o caminhão. Onde é que eu vou vir com o caminhão? Vou parar com o caminhão aonde? Não tem onde, né? Eu vim com o caminhão. Nós estamos achando bem legal isso aí. Principalmente está incentivando a leitura, né? Tem bastante criança envolvida, isso é muito legal. Criança desde pequenininha até adolescentes. Tá bom, tá bom para a gente que precisa ganhar um dinheirinho. Tá bom para a cidade. Eu tenho pegado pipoca. E os que não têm, assim, aquele dinheirinho exato que a gente vende, eles pedem um real e a gente contribui também. E eles vão ajudando a gente e a gente ajudando eles. É, o comércio sofre com isso. Porque não é um evento de trazer gente nova de Bratapes, são todas crianças. Acho que o lugar de criança para aprender é no colégio, não é na praça. Na praça, o que que eles estão falando? Estão ensinando a criança alguma coisa? Estão contando histórias, contando piadas ali, cara? O comércio está sofrendo, tu tá ali na minha frente, não tem nem uma viva alma dentro do comércio. Outra coisa, como é que nós vamos pagar os impostos para garantir o salário de cebando ali? O comércio que paga por isso, o comércio que paga os impostos, entendeu? Eles pensam que estão fazendo grande coisa, mas não estão fazendo nada para o comércio. Por acaso, eles consultaram o comércio, se vai sentir, se vai ser bom, se vai ser ruim. Chegaram aqui, me largaram o mofleto e foram embora. Entendeu? Eu, exatamente, consultar, acessar o comércio, se eles podem fazer isso ou não. O comércio está sofrendo com isso aí, cara. Eles não querem nem saber se vai dar bem, se vai dar mal. O deles está garantido. Deu chuva, deu calor, deu frio, deu sol. Está garantido. O nosso que só está ocorrendo atrás, cara. Com relação ao evento esse aqui na frente, né? Tem sido... Como é que tem sido aqui para o teu comércio? Dificultou bastante. Porque o pessoal não tem acesso ao estacionamento, né? A gente atende bastante pessoas com bastante idade, então é complicado não ter onde estacionar. As pessoas têm que vir de longe, não tem como acessar. É bem ruim. A gente podia ter sido informado antes, né? Porque a gente podia ter criado situações para o cliente poder chegar até a loja, né? Foi feita uma reunião com a Petitura? A Petitura entrou em contato? Não, não. Não, não. Não foi entrando em contato com nada. A gente não foi informado. Na verdade, eu só fiquei sabendo quando eu recebi o encartezinho, né? Da Semana Literária. Só assim que eu soube. Eu nem sabia antes. É um acampamento, que nem a gente falou, quem nos procurou, que acaba atrapalhando bastante o comércio. Não só o meu, mas todos os comércios aqui na volta atrapalham. A Prefeitura tem outros lugares, acredito eu, como o Sim, lá o Ginásio do Sim. Eles poderiam muito bem ter fechado a rua lá na frente do Sim e ter feito lá no pavilhão. A rua na frente do Divino e ter feito no pavilhão lá. E inúmeros outros lugares. A Prefeitura não nos consulta, entendeu? E é uma reclamação de todo o comércio aqui. A gente quer que a Prefeitura nos ajude mais, nos apoie mais, entendeu? Só que falta essa parceria, né? Atualmente, hoje, falta um pouco dessa parceria, desse diálogo, né? É só ter um diálogo, conversar com a gente, pra gente tentar ver uma maneira de solucionar isso. Que cada vez que eles fecham a rua, o movimento cai pela metade. Isso aí é todo meu comércio, o comércio dos meus vizinhos aqui também. Legenda Adriana Zanotto